... recebê-lo aqui nesta noite, onde várias autoridades civis e militares serão homenageadas pelos seus méritos, pelos préstimos que tem feito a nossa sociedade. E hoje em dia é muito bom poder homenagear as pessoas, porque nesse país, primeiro que é difícil, pessoas que se lidem com a sociedade, nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de serviço, enfim, todos os momentos da sua vida. Então, é bom poder homenagear essas pessoas. E sem dúvida, muitas vezes na sociedade, nós recriminamos as pessoas, nós comentamos, mas muitas vezes esquecemos de homenageá-las. Então, isso faz parte também do nosso convívio social, a devido homenagem. Entre as várias comemorações, no dia 25 de janeiro último passado, tivemos a comemoração dos 459 anos da cidade de São Paulo. Uma cidade que foi fundada por jesuítas, que vindo do litoral, no planalto de Peratiniga, fundaram uma igreja, e dessa igreja surgiu a nossa grande cidade. Normalmente, a maioria das cidades do mundo surgiram de fortalezas, surgiram de aldeias, mas a nossa cidade, até como símbolo do cristianismo, surgiu de uma igreja. E essa cidade desenvolveu-se ao longo desses anos com uma força, com uma alegria, se tornando uma das maiores cidades do mundo. Nosso estado é um estado privilegiado, nosso país é um país privilegiado, mas sem dúvida, a nossa cidade é uma cidade privilegiada. E tem sofrido muito, ultimamente, devido a problemas de infraestrutura, devido ao problema de trânsito, devido ao problema de violência, mas, infelizmente, hoje, no mundo todo, nós temos esse problema. Não é um privilégio só nosso, infelizmente, são coisas que acontecem em todo o mundo. Mas a gente nota que a população tem participado, junto com as autoridades, com a força da imprensa, com a força do povo, e nós temos procurado melhorar isso aí. Todos nós, cidadãos do bem e cidadãos de bem, temos procurado melhorar a nossa cidade. Isso no dia a dia, nas nossas obrigações, nas nossas atividades diárias. E eu tenho certeza, como cidadãos que somos, pagadores de impostos, cumpridores dos nossos deveres, que nós vamos continuar lutando para cada vez melhorar. Nós estamos passando um momento histórico pelo Brasil, por São Paulo, onde o povo tem despertado e tem notado que não dá para continuar do jeito que está. Nós chegamos num ponto que é necessário dizer não basta a corrupção, é necessário dizer não basta a violência, é necessário colocar as pessoas que não prestam na cadeia, sejam elas quem for, independente da sua classe social, independente do serviço ou da autoridade que tenha, hoje as pessoas que não cumprem a lei e que são pessoas que distoram do que seja a sociedade e merecem para a cadeia. E nós temos que exigir isso cada vez mais. Nós temos aqui pessoas, como eu, com mais de 50 anos, que lembram do Brasil muitas vezes menos desenvolvido, não é, Coronel Mendes? Coronel Mendes, nosso amigo Coronel Mendes, Coronel da PM, tio de um ícone da Polícia Militar, que aliás eu fiz uma crítica muito forte outro dia. Coronel, para que eu só me permitam parênteses aqui, minha mulher fica brava que às vezes eu quebro o protocolo, mas eu sou assim mesmo, não vou mudar. Coronel Mendes é tio do herói da Polícia Militar, capitão Alberto Mendes Jr. Já que nós estamos falando no aniversário da cidade de São Paulo, eu acho que nada mais justo do que falarmos de um herói de São Paulo. O Tenente Mendes Jr. foi morto com 23 anos de idade, ele servia no meu batalhão, na rota, no primeiro batalhão de choque, e numa manhã ele saiu para cumprir uma missão, uma missão constitucional, uma missão legal, atrás de grupos de guerreiros armados, de terroristas, que estavam fomentando a desordem do país. E ele nessa missão, depois de um mês praticamente no Vale do Mineiro, ele, a história é bem longa, não vou me prolongar, mas ele acabou sendo preso com o seu pelotão, e para evitar que mal maior acontecesse com esse pelotão, ele acabou se entregando aos guerreiros, onde ele foi levado prisioneiro. Enquanto prisioneiro dos guerreiros, comandados por um traidor da pátria chamado Carlos Lamarca, traidor da pátria e desertor do exército, eles se omissiaram, se esconderam dentro de uma caverna, estavam cercados pela tropa, e eles ali, essas pessoas que diziam que lutavam por direitos, eu, Roberto, diziam que lutavam por direitos, não sei direito de quem, eles fizeram um tribunal revolucionário, e condenaram um jovem de 23 anos à morte. Eles não poderiam matá-lo a facada, porque ele ia gritar, as tropas envolviam ser o preso dos guerreiros. Eles não poderiam matá-lo com um tiro, porque a tropa ouviria e prenderia os guerreiros. Eles resolveram matá-lo a colonhar-se. Enquanto Lamarca conversava com ele, veio um outro guerreiro por trás, e um golpe de colonia de fuzil, o derrubou e ele acabou esmagando o cranio, ele a golpe de colonia de fuzil. Essas são as pessoas que dizem, que lutam pela democracia no Brasil. Um jovem de 23 anos, que morreu amarrado e desarmado, herói da pátria. E muitas vezes, ou normalmente, nesse país, os verdadeiros heróis são esquecidos. Não são os heróis que morrem diariamente no policiamento, no seu serviço, porque a gente costuma lembrar muito dos heróis militares, né? Se fala herói, logo a gente liga na figura militar, como é o caso do Tenente Mendes Júnior. Mas nós temos heróis do cotidiano, pessoas que levantam diariamente e saem para pegar o ônibus, o trem, o metrô, levam uma armita, comem para o serviço, voltam, às vezes correm para a escola, vivem com um salário mínimo. Esses são heróis também, que convivem dentro da sua harmonia, dentro da sua honestidade, fazendo o melhor para a sociedade. São heróis que são esquecidos. Mas aqui no Brasil, nós normalmente lembramos de heróis que fazem o Big Brother, que são alguns, o cidadão lá que apresenta o programa chama aquele pessoal de herói, eu não sei herói de quê, mas é assim que eles são chamados. Então está na hora da nossa sociedade acordar e notar que os verdadeiros heróis, as pessoas que têm que ser homenageadas, certo, coronel? O senhor que é do exército, o nosso senhor é do exército brasileiro, tenho certeza que comunga do nosso pensamento. As pessoas que têm que ser homenageadas são as pessoas que estão dentro da lei, são as pessoas que lutam pela sociedade, são as pessoas que trabalham, que estudam, que querem o melhor para todos. É isso que a nossa sociedade precisa acordar e parar de valorizar os maus exemplos. Eu não sou moralista, não quero... Não, dito, eu sou um cidadão que simplesmente quer o melhor para todos. Esse ano começamos nosso mandato com o vereador, procurando fazer o melhor pela cidade. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu quero fazer o melhor pela cidade simplesmente pela vontade que eu estou aposentado, poderia estar reagindo com a minha mulher, poderíamos estar na praia se nós estávamos a noite quente, mas simplesmente pela vontade de querer fazer o melhor pela cidade. E é assim que nós temos que ser. Nós temos exemplos nessa mesa de pessoas maravilhosas. Doutor, me fugiu o nome do senhor? Coriolano. Doutor Coriolano, filho do coronel Orlando Aurélio Santos, que foi meu comandante no quarto batalhão, que foi o comandante na meia da rota. Temos aqui inúmeras pessoas que histórias aqui individuais maravilhosas. Então, existe um salmo de 133 que diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. e essa união quando é feita uma união de pessoas do bem é uma união muito mais gostosa, uma união muito mais útil, é uma união muito mais forte. E é isso que nós temos que levar sempre nas nossas mentes. Precisamos mudar, precisamos valorizar a sociedade, precisamos crescer. O Brasil é tido como hoje quinta economia, mas falta muito para ser um país do primeiro mundo. Muito, muito, muito. Nós vamos ter que lutar, nossos filhos lutarão, nossos netos lutarão. Mas se nós começarmos isso hoje e não deixarmos para amanhã, com certeza essa vitória virá mais fácil. Então, eu não vou deixar de consitá-los nessa noite para que estejam junto conosco nessa luta, todos nós irmanados pelo bem. Parabéns a todos que estão sendo homenageados, parabéns a nossa cidade de São Paulo que custa 24 horas por dia. A gente me entendeu às vezes até estranho quando levantamos de madrugada e aqui em São Paulo não para. Não tem cidade melhor no mundo que nossa cidade de São Paulo. Não tem país melhor no mundo do que o nosso Brasil. E para isso nós precisamos lutar para provar para todos que o nosso país é melhor, que a nossa sociedade e a nossa cidade é melhor. E esse povo aqui, modesta à parte, é o melhor povo do mundo. Muito obrigado. Obrigado.